Desde o ventre da minha mãe, o Senhor me escolheu Para glorificar, exaltar o nome em seu Deus Eu cheguei até desviar, eu cheguei até cair Mas o Senhor me levantou e hoje estou aqui, aqui Mas todo dia, o inimigo se levanta pra tentar me derrubar Mas todo dia, o inimigo se levanta pra tentar me frustrar Mas o Senhor diz assim ó, não desanima, não desanima Filho meu, eu sou contigo, eu sou teu amigo E ainda que tentar te derrubar, eu vou te levantar Só não desanima, não desanima Filho meu, eu sou contigo, eu sou teu amigo E ainda que tentar te derrubar, eu vou te levantar Só não desanima, não desanima Filho meu, eu sou contigo Filho meu, eu sou contigo, eu sou contigo Só não desanima, não desanima Filho meu, eu sou contigo, eu sou contigo Filho meu, eu sou contigo Seu Deus, eu cheguei até desviar Eu cheguei até cair, mas o Senhor me levantou E hoje estou aqui, aqui, mas todo dia O inimigo se levanta pra tentar me derrubar Mas todo dia, o inimigo se levanta pra tentar me frustrar Mas o Senhor diz assim, ó, não desanima, não desanima Filho meu, eu sou contigo, eu sou teu amigo E ainda que tentar te derrubar, eu vou te levantar Só não desanima, não desanima Filho meu, eu sou contigo E ainda que tentar te derrubar, eu vou te levantar Só não desanima, não desanima Filho meu, eu sou contigo É o Deus Todo-Poderoso, Ele é conosco É o Levita William Pachico Preste atenção, nada vai te parar Deus não vai deixar te abater Com a fulha do inimigo que não quer te ver vencer Deus não vai deixar te abater Com a fulha do inimigo que não quer te ver feliz Jesus, Jesus, que te conduz Nos momentos mais difíceis, Ele está com você Jesus, príncipe da paz É o Senhor, Ele tudo faz É Jesus, que purifica Ilumina a sua vida Jesus, príncipe da paz O Senhor, tudo faz É isso aí, Miguel É Jesus, o príncipe da paz Reino Zênis, Senhor dos senhores Deus não vai deixar te abater Com a fulha do inimigo que não quer te ver vencer Deus não vai deixar te abater Com a fulha do inimigo que não quer te ver feliz Jesus, Jesus, que te conduz E no momento mais difícil, Ele sempre está com você É Jesus, príncipe da paz E na escuridão da vida, Ele veio e me iluminou É Jesus, que purifica Ele mudou a minha vida Deus não vai deixar te abater Com a fulha do inimigo que não quer te ver vencer Deus não vai deixar te abater Com a fulha do inimigo que não quer te ver feliz Deus é bom o tempo todo O meu amanhã Não pertence a mim, eu sei Já está nas mãos de Deus E Ele vai fazer o melhor Como Ele sempre faz Sempre me abençoou Mesmo quando infiel eu fui Seu amor nunca falhou O amanhã nunca cabe a nós Como será o amanhã Todo mundo quer saber Todo mundo corre atrás E se programa pra não sofrer Será Todos que esqueceram que O amanhã não cabe a nós Se Ele já está nas mãos de Deus Só resta descansar Pois Deus ainda no controle está O amanhã O meu amanhã Não pertence a mim, eu sei Já está nas mãos de Deus E Ele vai fazer o melhor Como Ele sempre faz Sempre me abençoou Mesmo quando infiel eu fui O seu amor nunca falhou O amanhã não cabe a nós Será que todos se esqueceram que O amanhã não cabe a nós Se Ele já está nas mãos de Deus Só me resta descansar Pois Deus ainda no controle está O meu amanhã Não pertence a mim, eu sei Já está nas mãos de Deus E Ele vai fazer o melhor Como Ele sempre faz Sempre me abençoou Mesmo quando infiel eu fui Seu amor nunca falhou O meu amanhã Não pertence a mim, eu sei Já está nas mãos de Deus E Ele vai fazer o melhor Como Ele sempre faz Sempre me abençoou Mesmo quando infiel eu fui O seu amor nunca falhou O amanhã não cabe a nós Obrigado meu Deus Obrigado meu Deus É o levito Ele abaixecou Não abandone o barco Pois a ordem é chegar Alguém de novo E vai ressuscitar O sonho de alguém De novo Você não vai parar Você não vai parar Pois a ordem é chegar Do outro lado E você vai chegar Você não vai parar Você não vai parar Eu sou Jesus do Nazarene Já dei ordem pra acalmar o mar Você não vai parar Não abandone o barco Pois a ordem é chegar Do outro lado E você vai chegar Não abandone o barco O seu deserto vai servir De testemunho para levantar Alguém de novo Ele vai restaurar Alguém de novo E vai ressuscitar Os sonhos de alguém De novo Meu presbito na lã Esse abençoado Você não vai parar Você não vai parar Pois a ordem é chegar Do outro lado E você vai chegar Você não vai parar Você não vai parar Você não vai parar Eu sou Jesus do Nazarene Já dei ordem pra acalmar o mar Você não vai parar Você não vai parar Você não vai parar Depois a ordem é chegar Do outro lado Do outro lado E você vai chegar Você não vai parar Você não vai parar Você não vai parar Óbvio que o Jovem tá tocando E já dei ordem pra acalmar o mar Você não vai parar Na guitarra Rodrigo Bochecha É Jesus que tá no meu bordo Levito e Lapa Checo E já dei ordem pra acalmar o mar Mig Sempre pra ter uma mudança Nós temos que querer algo novo E esse algo novo se chama Deus Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Eu quero viver algo novo Vem me visitar hoje aqui Eu quero conhecer mais de ti Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Vem me visitar hoje aqui Quero conhecer mais de ti Quero conhecer mais de ti Espírito vem, Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo cedo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo cedo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Santo Espírito desce como fogo Me engenheia, me engenheia Santo Espírito desce como fogo Me engenheia, me engenheia Santo Espírito desce como fogo Santo Espírito desce como fogo Me engenheia, me engenheia Santo Espírito desce como fogo São tantas diritudas como fogo Me incendeia, me incendeia Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo cheio desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo cheio desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Vem me visitar hoje aqui Eu quero conhecer mais de ti, Senhor Eu sempre digo Deus tem o melhor pra nós É o Levi e Tulia Pacheco Bem na minha vez De viver aquilo tudo que sonhei Bem na hora que eu estava pretes a chegar Na linha de chegada para conquistar Bem na minha vez Só Deus sabe quantas vezes eu busquei Mas vi outra pessoa conquistar o que eu pedi Aquilo que eu achava que era para mim Perguntei para Deus Por que o Senhor não quer me ouvir E eu frustrei, eu chorei Pensei até em desistir Mas quando eu falo ele me ouvir Mas quando eu falo ele me fala pra eu prosseguir Se desanimo ele diz filho estou aqui Vai chegar a sua vez Não te esqueci Pode confiar em mim Aquilo que eu tenho preparado pra você A sua imaginação não consegue prever Olha outra vez Busque outra vez Tente só mais uma vez É o Levi e Tulia Pacheco Falando de Jesus Bem na minha vez De viver aquilo tudo que sonhei Bem na hora que eu estava pretes a chegar Na linha de chegada para conquistar Perguntei para Deus Por que o Senhor não quer me ouvir Eu me frustrei Eu chorei Pensei até em desistir Mas quando eu falo ele me fala pra eu prosseguir Se desanimo ele diz filho estou aqui Vai chegar a sua vez Não te esqueci Pode confiar em mim Aquilo que eu tenho preparado pra você Sua imaginação não consegue prever Olhe outra vez Uns de outra vez Pende só mais uma vez Não falhará Deus cuidará Semeie os bons frutos E colherá Vitória Glória Vinda do céu Não manche Não manche Asbete Ele é fiel Mas quando eu calo ele me fala pra eu prosseguir Se desanimo ele diz filho estou aqui Vai chegar a sua vez Não te esqueci Pode confiar em mim Pode confiar em mim Aquilo que eu tenho preparado pra você A sua imaginação não consegue entender Ore outra vez Busque outra vez Busque outra vez Tente só mais uma vez Mas Deus é bom Ele vai te ouvir Ele dará É o levita Presta atenção Deus não te desampara Escuta aí Escuta aí Tá chorando por quê? Se você tem um Deus Que cuidar de você E jamais esqueceu Ele sabe de tudo O que você tá passando Que você tá passando E mandou te dizer Que ele está cuidando Lembrar de onde você veio Até onde que você chegou Lembrar de todos os livramentos Que você já passou Nem era pra você tá aqui Mas Deus falou assim Essa aí eu vou levantar E onde colocar as mãos Eu vou abençoar Canta comigo assim vai Não chores Quem cuida de você não dorme Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Não chores Quem cuida de você não dorme Levanta Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Lembrar de onde você veio Até onde que você chegou Lembrar de todos os livramentos Que você já passou Nem era pra você tá aqui Mas Deus falou assim Olha Pacheco eu vou levantar E onde colocar as mãos Eu vou abençoar Não chores Quem cuida de você São Tommy Big John São Tommy Big John Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Não chores Não chores Cuida de você Não dorme Adeus Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te dizer Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Deus mandou te dizer Senhor, eu nasci pra te chamar de Deus Eu nasci pra te chamar de Pai E andar do seu lado Senhor, desde o ventre da minha mãe Eu sou povo exclusivo seu Eu sou abençoado Se vivo obediente Mas todo dia o pecado vem Me chama Todo dia as propostas vêm Me chamam Todo dia vêm as tentações Me chama Todo dia o pecado vem Mas eu escolho Deus Eu escolho ser amigo de Deus Eu escolho Cristo todo dia Já morri pra minha vida Agora eu vivo a vida de Deus Mas eu escolho Deus Eu escolho ser amigo de Deus Eu escolho Cristo todo dia Já morri pra minha vida Agora eu vivo a vida de Deus Senhor, eu nasci pra te chamar de amor Eu nasci pra te chamar de Pai E andar do seu lado Senhor, desde o ventre da minha mãe Eu sou povo exclusivo seu Eu sou abençoado Se vivo obediente Mas todo dia o pecado vem Me chama Todo dia vem as tentações Me chama Todo dia as propostas vêm Me chama Todo dia o pecado vem Mas eu escolho Deus Eu escolho ser amigo de Deus Eu escolho Cristo todo dia Já morri pra minha vida Agora eu vivo a vida de Deus Mas eu escolho Deus Eu escolho ser amigo de Deus Eu escolho ser amigo de Deus Eu escolho ser amigo de Deus Já morri pra minha vida Agora eu vivo a vida de Deus Mas eu escolho Deus Eu escolho ser amigo de Deus Eu escolho Cristo todo dia Já morri pra minha vida Agora eu vivo a vida de Deus Eu escolho ser amigo de Deus Tudo que você passou Tudo que você perdeu E marcas que te ficaram Sonho que te esqueceu Difícil é se levantar E por de tanto se frustrar Mas Deus vai preparar uma porta pra você entrar Não tema sem o mundo te julgar O urso a porta se fechar O que Deus tem para você entrar O que Deus tem para você Ninguém vai encerrar Tudo que você fez sentido Então você pode dormir Tranquilo Descanso o teu coração Deus está cuidando de tudo Deus está cuidando de tudo Deus disse tudo o que você passou Tudo que você perdeu Marcas que te identificaram Sonho que se esqueceu Olha difícil é se levantar Depois de tanto se frustrar Mas Deus vai preparar uma festa pra você cantar Não tema sem o mundo te julgar Não tema se o mundo te julgar O urso a porta se fechar O que Deus tem para você Ninguém vai encerrar Pode dormir tranquilo Quando você acordar vai ter surpresa Nesse deserto Deus é preparar uma mesa Com a providência que você há muito tempo Esperou Pode dormir tranquilo Que esse choro vai ser saco do sol nascer E aí você vai perceber que tudo fez sentido Então você pode dormir tranquilo Deu nome de desampara pode confiar O que ele prometeu se cumprirá Você não está só nesse deserto Deus sempre está por perto Pode dormir tranquilo Pode dormir tranquilo Quando você acordar vai ter surpresa Nesse deserto Deus é preparar uma mesa Com a providência que você há muito tempo Esperou Pode dormir tranquilo Pode dormir tranquilo Que esse choro vai ser saco do sol nascer E aí você vai perceber que tudo fez sentido Então você pode dormir tranquilo Então você pode dormir tranquilo Descansa o seu coração Deus está cuidando de tudo É o levita, olha pra checo Dos momentos de aflições Ele é o nosso combustível É Deus O meu combustível é pra continuar Jesus é a calmaria, o aconchego dos mil dias O meu alicerce pra não desistir Não tá sendo fácil aqui, mas eu tenho que seguir Tá tão complicado, pai Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais Tô exausto e com medo Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa Nem que for se arrastando, eu não volto pra trás Fica aqui comigo e não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso vem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho para avançar És o meu alívio A força e o ânimo que necessito pra prosseguir Se não desistir o motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu irei e se o que eu preciso só encontro em ti Tá tão complicado, pai Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais Tô exausto e com medo Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa Nem que for se arrastando, eu não volto pra trás Fica aqui comigo e não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso vem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho para avançar Ah, és o meu alívio A força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir Se não desistir o motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos dizendo que nunca desiste de mim És o meu alívio Tudo que eu preciso vem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho para avançar Ah, és o meu alívio A força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir Se eu não desistir o motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu irei se eu preciso só encontrar em ti Obrigado meu Deus Por ser um alívio e nas horas difíceis Bastante a vira